Música 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 E olha aí, eu furei aqui. Ixi, a nave aqui pra cima. E olha aí, eu furei aqui. E olha aí, eu furei aqui. Olha aqui, aqui ó. Vamos descer aqui. Não, não, não. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Tô pegando fogo. Eita. Pera aí. Voltei. Ocid. Alá, velho. É só descer aqui. Ó, velho, tá lotado aqui. Redstone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai. Nossa, ou seja. Pera aí. E aí. A gente tem que sair, né? vai vai furando aí vai fazendo eita eita nossa nem precisa furar aí tomar uma manhada morta cheio de carvão e aí o 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